Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Boa noite pessoal, daqui até a gás do nomezinho pessoal deste nomezinho de Overfucking Watch É verdade pessoal, botamos aqui os gás de jogo fantástico que tem sido o meu vício Neste momento estamos a nível 32 e hoje estamos aqui sozinhos É verdade, hoje vamos jogar sozinhos e eu tenho uma ideia diferente desta série É assim, os competitivos estão quase a chegar ao canal do Overwatch, eu tenho a certeza disso Mais uns dias vamos começar a fazer competitivos Então eu vou-me focar neste momento, a partir de agora, nos próximos vídeos Nos heróis que mais gosto de jogar, ok? E que mais me sinto à vontade Na forma de treiná-los, de jogar cada vez melhor com eles E na forma de depois não ir para competitivos, depois arranca-te, seja o que for Fazer bosta Por isso, vamos jogar com heróis random Digam aí já agora vocês qual é o vosso herói preferido Eu estou de anço hoje, ok? Vamos começar aqui de anço Não quer dizer que vá mudando ao longo do jogo Porque muitas das vezes nós precisamos disso De ir mudando ao longo do jogo Até para... Como é que eles saem ali? Até para eu ir habituando e sabendo, digamos, o que é que devo meter Porque ao longo do jogo nós não podemos... Não é não podemos, é Não convém jogar com o mesmo, ok? Porque pode haver situações de jogo em que eu preciso de um tanque Bem, virámos ali a fara Pode haver situações de jogo em que eu preciso de um tanque Pode haver situações de jogo em que eu preciso De um suporte Isso vai sempre variando, percebem? E tal Acertamos Acho que... Já, destruí-la a máquina Opa, fara, fara, fara Não, foi uma fara, não foi, foi, sim senhor É bem, é bem Mas eu adoro esta série Espero que vocês continuem a apoiar Não se esqueçam de deixar aquele mega likezão aí Para apoiar quem curte o Overwatch Quem quiser este jogo Seja para PC ou para console Tenha aí tantas parcerias da G2A Com uma da player Ambas com um código de desconto 3% Se quiserem comprar Sempre por chá é mais barato E eu agradeço também Porque vocês sempre me ajudam E não faltam aí parcerias na descrição Muito obrigado a todos que acompanham E vamos então tentar agora concentrar Até porque morremos quase 20 mil seguidos E isso Deixa-me ter ali o Alenca A ver se está para aqui alguém perto Não está Eu queria matar ali a A Ealer Ok, eles vão dominar E eu não posso fazer nada Eles vão dominar E eu não posso mesmo fazer nada Amigos, eu não posso fazer nada Ah, mana, fara, dá-me grande a counter Ah, já eliminaram Já eliminaram Já está deles Ok Na boa, ainda só matamos um Isto também Eu acho que os matchmaking Estão muito mal feitos Manos Estão mesmo muito mal feitos Isso em termos de matchmaking Está péssimo Reparem que eu sou nível 32 Ok Tenho um 24 na minha equipa Trinta e sete Trinta e um Ok, equivalente Depois temos um 59 ou 50 E no lado deles Não é pior Eles têm um gajo Seventa e um Oitenta e seis E um 65 Um 48 Sequenta e seis Quarenta e seis O bom deck na vida Alguma vez Isto é justo Não é Mas está-se bem Olha, uma pessoa joga Jogar com melhores É que uma pessoa aprende Isto também é verdade Mas não é justo Era a única maneira Que eu tinha de matar Alberto Mas assim ela ficou a soro É um bocado injusto Agora ficou Tassnip para 65 E acreditem que agora É difícil Dupar de nível Que nós Precisamos mesmo Muita experiência Para poupar Ou seja, este jogo Vai ser muito difícil Nós ganharmos Por exemplo Agora eu acho Que não estou a sentir A vontade com o Anse Eu jogar Mas daqui a nada Já vou mudar para tanque Possivelmente Para tentar tanque A mais defender Quer dizer Mudar para tanque não Primeiro ainda devo mudar Para Thrasher Thrasher Calma Aparece Ah, fogota Ok, eles já têm Uma Thrasher Por isso eu tenho Que ter cuidado Tenho uma Thrasher Hoje tem um Roaldog também Está um gajo Com Exatamente Por mais que eu Tente tirar a vida Ele vai ganhar Sai da ETA E mete atrás Não, é daqui Não afeta Mano, eu bem Tento lixar aquela Healer Mas está complicado Vamos mandar aqui Um Mas não vamos A acertar ninguém Ei, mano Que famelga Jesus Ok, matamos o Genji Não foi mal Já, eu vou já mudar Para Thrasher Porque não está a dar Não tenho muita mobilidade Como é que está a minha equipa Um soldado, um zainhato Um roaldog Um macaco E um Junkrat Opa, não dá nada mal A nossa equipa Eu acho que nós Se calhar não vamos conseguir Aguentar Bora lá Eu agora De Thrasher jogo melhor E Thrasher é É o herói Que eu me sinto mais À vontade mesmo De jogar E estou-me muito mais Familiarizado com ela Principalmente Quando for competitivo Vocês vão ver Muitas vezes Thrasher Está aqui um dentro Porém Thrasher Não é assim muito fácil De acertar Porque como vocês sabem Ela anda mais rápido Que sei lá o que E tem muita pouca vida Bem, matamos E matamos E mas estamos Com uma vida de chota Bom tiro Bom tiro Eu já ia buscar ali Vida ao canto Bom tiro Sim senhor Aqui Ela estava com o Alec Ah, ela estava com o ultimate Dela ligado Visou o reconhecimento Ela estava com o lexito Foi-me aqui Lise Mas ok Já recuperamos um bocadinho Vamos tentar Não deixar ele chegar Faltou 3 minutos e 40 Tenho acho que custado Bastante Chegar aqui Overwatch Opa Não gosto Quando vou eu Contra uma Thrasher Bem Para baixo 96 de HP Preciso apanhar a vida Um bocado urgentemente Vamos lá Por aqui E ainda não sei Os spots todos de vida Ok manos Tipo Não sei onde é que há vida Em todo lado Digamos assim Opa Tenho que ir apanhar ali Aquele canto Em Genji não Em Genji é ser ilada Então é que não mesmo Ok temos Teme aqui Ok não deu para matar ninguém Mas tiramos bom damage De certeza Ah mano Come on mano E está ali a sniper A sério O que é que eu devo dizer Deixem-me pensar Eu vou continuar Um bocado de Thrasher Mas é complicado A nossa equipa Também é laçar Quando se está sozinho É um bocado pior Porque este é um jogo Que precisa de comunicação Ok já chegaram aqui Com a carga Isso é mau Isso é muito mau Vou tentar picar A sniper aqui de trás Para de lá Para de lá Fagota Para de lá Fagota Quanto eu E a sniper ali Outra vez Mano Se eles têm quantos Duas ou uma Ou uma O Marfra Agota-me dele de spot É bem cara É bem Mais uma vez Lixou Mas esta gaj Já está matando Não é Esta sniper Mano Oh Das picou uma lima Mout of nowhere Ok temos ultimate Ui 3 minutos e 40 Ui 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 Não vai ser fácil Este ultimate é muito difícil Acertar Mas Fácil Ok vamos de que Eu não sei se é de macaco Ou se é de reinar Eu vou experimentar um pouco O macaco O macaco às vezes corre-me bem Outras vezes corre-me mal Para caranças Mas isto não está muito Estão muito saudável Para o meu lado Este ultimate também está muito mal feito Mas pronto Mano Uma pessoa tem que se habituar A jogar contra os melhores Também para aprender 3 minutos Opa O carro já está aqui Não vai ser Não vai ser fácil Não Mano Como é que o macaco Eu sou logo derretido Vou ter que ir de reinar Vai ter que ser Espera aí Um best-in Será que eu consigo ter um bocadinho de sorte Ao jogar de best-in Posso tentar acampar cá atrás E matá-los Não vai ser fácil Até porque Se calhar vamos perder já Dois a puxar o carro Eu não sei se vou conseguir Como é que aquela gaja mata-me a cagar E ganharam Ai mano Que matchmaking De bosta A sério Bem Vamos lá ver a playoff De game Este matchmaking Foi uma bela De uma porcaria Mano Não percebo Como é que eu nível 30 e tal Estou a jogar contra gais 60, 80, 70 Nossa senhores Jogada aqui da sniper Deus Estava a jogar bem É óbvio que estes gajos jogam bem O nível deles Acho que fala por isso Ah foi agora aqui no final Matou o Lúcio E eu apareço ali de best-in Como é que eu vou dar-lhe tantos tiros Não a conseguir matar Vamos lá para a segunda partida Pessoal E inspirei-me naquela sniper E então vou aqui com a minha Não é Com a nossa window maker Temos aqui um Zayniata Dois Macris Matchmaking De este já está melhor Mesmo assim Eles têm ali um gajo 67 E nós Nada disso Não é Mas vamos lá ver Pode ser que dia Temos uma Pharah Também E está ali um Wellscreen Byte Reinhard Ok Ok Eu vou tentar E de sniper E indo aqui Para o lado direito Para ver se ninguém me topa Olha-me que Faggot Mano A sério Bem julgado Bem julgado Seu faggot Bem julgado Não posso dizer que não foi bem julgado Foi sim senhor Não estava à espera Temos aqui alguém assim Não é O dog já Já ficou ali A chorar Bem julgado Bem Arrançou abaixo Heróis nunca morrem É lá Como é que aquela Mercy já tem teammate? Ficou surfe Ficou surfe Hoje também eu Ah caralço Está lá a Mercy A hilar o anço Está a Mercy A hilar o anço Come on man Mano não se está surfe Só que ela está lá e lal Tipo Aparece Aparece Faggot Oh man Vai-te lixar Reaper Outra via Este gajo Os gajos estão-me Tenões Meu Foda-se É pelas costas Os Reapers nem assim que jogam Não é? Mas é Dessegador Olha aqui Olha aqui Eu ali tipo Hum 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 Digais para os caras de si Hello Ai Mercy Mercy Muito idos tu Ai não deu para subir Está de brinques Ok vamos jogar então mais cá em baixo Ok ligar o Alec Reno Rodog abaixo Mano essa gaja parece tem ulti todos Toda a hora Torre abaixo Ei cara Se não era peitado Calma Opa Bem julgado Bem julgado Já dominamos o objetivo Opa Sai daí Tava-se a soro Ui 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 Está ali uma máquina Por isso Vem máquina abaixo Ligar o Alec Reno Não há ninguém Eipa Que o Alec mal usado Dá o vasa Dá o vasa Opa Quem Quem Onde onde Alguém me estava a disparar Alguém sabe que eu estou aqui Ou seja Oh Mercy Rodog da bosta Fulso Não sabia naquela tab Eu liguei o meu ultimate Numa altura muito má Mano Eu vou continuar a jogar de snapper Que até nem está a correr mal todo Perdido outra coisa Mas até nem está a correr mal todo Por isso vamos continuar aqui Com o nosso window maker O que é que está aqui um lance a fazer Como é que estava um lance neste telhado E ninguém estava a ver E a Pharah matou-o logo a seguir Foi um por pouco Ok E nós também estamos a dominar isto muito bem Oh my god Tive um torno de jogo Caga A porra ficou séria agora A porra ficou séria agora É para brincar Então vamos lá É que o atacar trestas São muito melhor que a defender Oh já vamos ganhar Assim tão rápido Eu vi um rio para dar ulti Foda-se torbo já não está bem ulti meu Ai o gajo não estava em ulti Foi a máquina dele daqui do fundo Que ainda para mais Máquina em ulti Tira tótil O gajo não estava em ulti Matou-me e acabou o ulti Ficou um bocado mal este jogo a mim Há sete iluminações Um bocado bosta Poder ter feito melhor Oh mano o que é que se passa Todo sítio que eu vou Está lá tipo fama Oh que carasso Está aqui uma máquina Bem Pelo menos que eu preciso de vida Agora Ok já temos uma vida Não é assim muito favorável Não é isso apanha essa Fica bem Meu ultimate por acaso Para dar counter a whole dogs É muito bom Ui onde é que eu estou aí Carasso mano Uma porcaria de uma máquina ali Eu só vi depois Eu estava tipo A tentar destruí-la Mas estava mesmo na raça Estava mesmo com expectativa Aqui a conseguido destruir a máquina Porque ela não estava a atacar Mas eu acho que me aproxima demasiado Mesmo assim ganhámos Playoff the game Não foi minha De certeza Joguei boa da mala Mas pronto Vamos em uma terceira match Vamos saber aqui A playoff the game Perdemos um Ganhámos outro Não foi mau Este aqui Até jogámos mais ou menos Ok Não estou a sair aí Com os melhores El Scream É nosso Deve ter sido quando ele entrou ali Exatamente Bem jogado aqui Sim senhor Agora dá ultimate Se calhar Aí está Tótil bem jogado Para lá pessoal Eu estou a passar a match Agora somos eles no mesmo mapa Exatamente como na primeira match A defender Eu estava a ver se ia para aqui Mas não estou a conseguir Se calhar não dá Pois eles não deixam mesmo Não dá mesmo Calma aí Fica bem Lúcio Preciso de vida Ok temos aqui Um Lúcio Elan Nice Não acertei Bem Tester abaixo Grande tiro Opa Bem jogado Calma aí que eu vou picar a sniper deles Que ela está aqui em cima Armada em Rina Filha da mãe Tupou-me Eu acho que ela ligou o ulti dela Se calhar Como é que a Pharah está aqui Bem para o baixo Será que ela bem para o baixo Fagota Tem que chegar um bocadinho mais recuado Se calhar Ok mesmo assim Está mal Nós eliminamos três Está nada mal Eu posso chegar ainda cá mais atrás Digamos assim Eu é que não gosto Como ganhar boost Telo Ui está aqui alguém Vamos ligar o Alec Aí já fomos Esquece Esquece isso vai Esquece isso mesmo Tank Eu precisava disso Minha habilidade suprema está carregando Porcarria Estava a ver se ela ia ser provisível É isso Estão três a puxar o carro Não posso Não posso O que é que eu vou jogar Não sei o que é que eu vou jogar Eu não gosto muito deste mapa É que ele ou-me três vezes este mapa Não sei se é uma boa escolha Aqui ou não Nós temos um macaco Eu até dou um certo cantar ao macaco Ele vem a minha De olho logo Estão E aí fica bem Mas vai ser complicado Nós também estão a entrar muito bem Foda-se Macaco Eu não dei stun ao macaco Eu mandei-lhe com o meu E Não dei stun E este cara me mandou aqui Random Ei como é que eu não dei stun ao macaco O meu E está stun Tipo Qual é a cena Ganda coça mano Estamos a levar Demos Ganda coça Mas também estamos a levar Ganda coça Hoje no mesmo dia Doberwatch De certeza Fica bem Caraças Olha para isto Esqueci isso Esqueci isso Esqueci isso Que raiva Tudo carasso Olha ali Lubei com a cena Do Junkrat Depois está aqui uma sniper Está ali o Lúcio Estava lá dentro já o macaco Que é? Está tudo hoje Pronto Para destruir Chupa-nos bem Está difícil Esse Junkrat Tira assim Vida a cagar Ui vinha e a roda dele Matou ali Já está aqui o macaco da merda Já está aqui o macaco 7 iluminações Somos quem tem Um segundo maior Número de iluminações Temos medalha de prata Isto está um bocado mal Para nós Está Ui 5 minutos Esqueci isso Muito dificilmente Fui para cima da bomba Fui para cima da bomba É o efeito estúpido O que eu disse? Hoje sem dúvida Que não foi assim Um grande dia Do brotos Para nós não Este matchmaking Até estava Mais ou menos Pronto Estávamos todos Dentro do segundo Ok Afinal não Elas tinham 62 Já Elas tinham 62 Jesus Jogada a partir Foi do nosso jogador Fake este Ao último E ele agora Vai mandar o ultimate Para baixo É É o meu jogador Bem manos Tentei ao máximo Mas não Assim muito bem Sem dúvida que não Também foi sempre No mesmo mapa Isso foi de grande azar E eu não vou jogar mais Já fazia Foi de grande azar Sempre no mesmo mapa Ao menos cada um mapa Acho que eu gostava Mas vá GG na mesma O próximo correrá Melhor de certeza Fiquem bem pessoal Até logo E fui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho